Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estamos aqui em nosso programa de criação de peixe em caixa d'água e está um dia frio, está o sol, mas está gelado, muito frio e nós estamos fazendo aqui alguns vídeos que nós já queríamos fazer alguns dias e não pudemos por causa do frio e resolvemos então hoje simplesmente abrir uma pequena caixa para nós então fazermos algumas perguntas, algumas respostas, algumas curiosidades hoje estou sem meu amigo Bruno que está fazendo um serviço fora de São Paulo e aí então estamos sozinhos por enquanto e a pergunta pessoal é o seguinte como que é feita a digestão do peixe? nós temos aqui por exemplo a ração do peixe e a pergunta é como que essa ração funciona dentro do peixe? então nós vamos pegar um peixe aqui para nós darmos uma explicação para vocês então nós temos aqui temos aqui umas duas tilápias vamos pegar uma dessas bichinhas aqui então pessoal é o seguinte nós temos aqui o peixe e temos aqui também a ração certo? ração e peixe e como é que funciona pessoal? quando o peixe ele come a ração nós como seres humanos a nossa digestão começa na boca dos peixes começa no esôfago olha que interessante entendeu? mas é no estômago que consegue todo o processo de trituração do alimento e ali em seguida do esôfago ele tem um divertículo meio arcado tipo um anzol e esse divertículo ele forma enzimas que terturam os nutrientes e absorvem os nutrientes do peixe também no fígado e no pâncreas eles tem enzimas que ajudam que ajudam que ajudam a absorver os nutrientes e conforme os alimentos triturados vão empurrados para dentro para o epistalse né epistaltismo empurrados para o intestino os intestinos eles completam todo o processo de nutrição tá? então no ser humano começa pela boca a digestão no peixe começa pelo esôfago é completado né completado no estômago aonde então vai para o divertículo esse divertículo tem enzimas que absorvem esses nutrientes também o fígado e pâncreas tem enzimas que ajudam a absorção desses nutrientes e o restante do nutriente que passa que vai para o jogado no intestino através da peristalse também é absorvido tá? então esse é o processo pelo qual o peixe alimenta e como é absorvido a alimentação no seu organismo tá bom? e ali cai na corrente sanguínea e vai para todo o corpo do peixe para manter ele saudável tá certo? espero que tenha gostado dá um like no nosso canal e não esqueça de se inscrever um abraço a todos vocês tá certo? tchau tchau